Estamos no segundo bloco com a doutora Carolina Trevisão falando de prevenção ao suicídio, setembro amarelo, um mês muito importante dessa conscientização do suicídio, né? Para a gente só conscientizar a uma doença que é, né gente? Doutora, aquele ente querido, aquelas pessoas, aqueles familiares, o que eles podem ver? Qual que é a dica? Quais são os sinais que ele pode sentir ali naquele momento daquela pessoa? Porque todo mundo fala assim, doutora, eu vou se matar, eu vou se matar, eu vou se matar. E aí a gente, né, pensa que quem fala muito não faz. Isso daí é um mito ou é uma verdade? E quais são os sinais que a gente tem que ficar em alerta? Olha que interessante, né Rodrigo, quando a gente escuta muito isso, e isso realmente quando a gente ouve, né, que a pessoa começa a deixar essas pistas, né, de que a vida não compensa, eu vou me matar. Eu também já ouvi muito as pessoas falarem que as pessoas que falam muito, cão que late no morde, né? A gente ouvi isso muito. Exatamente, ah, mas morde. Mora, pode morder. Então, por que que eu tô explicando essa situação? Porque às vezes a pessoa começa assim, deixar pista de que ela vai cometer um suicídio. Ela começa às vezes de fato avisar, né, falar que tá com essa ideia, com esse pensamento na cabeça, de que a vida não faz sentido, que ela é um nada, né, que ela é um peso na vida dos outros. Então, se essa pessoa começa a deixar pistas dessa forma, né, a gente não pode menosprezar o que o sentimento dos outros, né? Então... É um sinal de alerta, então. Sim, é um sinal de alerta. Se existe uma pessoa que começa a doar os pertences, deixar uma carta, um anúncio no Facebook, isso é muito importante, tá? A ajuda começa de dentro de casa, dos familiares, dos amigos. E como que essas pessoas que estão em volta, doutora, podem ajudar essa pessoa que já tá dando esses sinais? Exato. A ajuda é simples. É... você ter esse tempo de ouvir as pessoas sem julgamento, sem conselhos, porque os conselhos, muitas vezes, eles limitam, né, a pessoa. Muitas vezes você tenta ajudar, mas você acaba julgando, né? E a pessoa não tá preparada naquele momento pra ser julgada. Isso. Pode até piorar. Às vezes você vai tentar ajudar a pessoa e fala assim, ó, nossa, mas olha tanta gente com outras doenças mais graves aí e você tirando sua vida. Aí a pessoa pode pensar assim, realmente eu sou imprestável. Olha só. E aí ela vai, e ela tá com aquela vontade de se matar, ela vai e concretiza. Né? Então, às vezes, o que poderia ser um conselho bom acaba sendo pior, né? Não é. Então, assim, é ouvir, mas sem julgar. Muitas vezes essas pessoas, assim, ela é o canal pra encaminhar pra profissionais de saúde, né? Pra profissionais da saúde mental, pra traçar um projeto terapêutico adequado. É, isso é, acho que é muito importante a gente bater nessa tecla, porque de repente, né, doutora, pensa que tá ajudando e tá piorando. Exato. O tratamento, como que começa um tratamento pra aquela pessoa que tá tendo esse transtorno de suicídio? O tratamento com a senhora que é uma especialista. O que que é? É remédio? É na hora daquela análise? O que que você consegue melhorar a vida pra essa pessoa, doutora, no tratamento? Rodrigo, o tratamento, ele é, assim, de forma individual pra cada paciente, né? Então, assim, alguns precisam, sim, de medicação, de acompanhamento, né? Se existe um transtorno psiquiátrico, nem todos, né, existem um transtorno, a maioria existe, mas esse tratamento, ele é um projeto terapêutico individualizado, nos casos mais graves, talvez necessita de uma internação, né, mas nem sempre isso é necessário, né? Mas é um tratamento que a gente traça numa equipe multidisciplinar, né? E, claro que ele é, assim, de forma individual pra cada paciente. Legal. Doutora, hoje, muito obrigado por ter abrilhantado o nosso programa, viu? Fico muito feliz de conversar com a senhora e gostaria que a senhora deixasse uma dica pra população aqui de Três Lagoas e região sobre esse assunto. Bom, é, a cada uma hora, uma pessoa tenta contra a própria vida e concretiza, e três pessoas no Brasil, né, ela tenta e não consegue cometer o suicídio, mas seis pessoas são impactadas com essa tentativa, né? Então, assim, o que que eu, a minha dica é ficarem atentos, familiares, amigos, pra essa situação, né, pra pessoas que mudam o comportamento, começam a agir de forma diferente, porque essas pessoas, amigos, familiares, são o primeiro caminho pra buscar ajuda com responsáveis, né, pela saúde mental, com responsáveis profissionais especialistas, no caso. Então, eles ficaram, o que, atentos a ouvir de forma sem julgamentos, né, pra buscar ajuda especializada. Fundamental, doutora. Doutora, muito obrigado e até o próximo programa. Obrigada. Obrigada a eu. Eu que agradeço, doutora. E até mais, gente. Obrigada.